A gente sempre passa por aqui, admira muito, tira foto para colocar às vezes no perfil. E agora está na época da caída das flores, então é uma chuva de perroxo muito bonita, muito especial. É a época do ano mais linda de Brasília. Brasília é uma capital planejada, que se desenvolveu muito desde a sua inauguração em 1960. Olhando assim, um pouco mais afastado, do alto, é possível perceber algumas características de cidade grande. Ruas largas, prédios altos e carros a todo momento. Uma cidade que não dorme, assim como muitas capitais brasileiras. Brasília é o centro do poder político, de onde vem as decisões mais importantes do nosso país. Mas é também uma cidade que tem as suas peculiaridades. O céu, por exemplo, dispensa comentários. E por onde se olha, há sempre uma área verde à nossa volta. Nessa época do ano, a capital federal ganha cor e exuberância. E isso se deve aos milhares de IPs que florescem para recarregar as nossas energias e acalmar nossos olhos. Encurtamos a distância da cidade. Em poucos minutos, a paisagem muda. Agora o que se vê é uma explosão de cores. Uma pintura a céu aberto. Basta dar uma volta que lá estão os IPs. Floridos, robustos, altos. De baixo para cima, parecem tocar o céu. Esse contraste da natureza é um descanso para nossos olhos. Um presente que recebemos uma vez por ano. Quem passa e dá de cara com o IP para, admira. E por que não fazer uma selfie, né, Sônia? A gente sempre passa por aqui, admira muito, né? Tira foto para colocar, às vezes, no perfil. É muito bonito, muito bacana. Tem gente que se sente privilegiada. Caminhar até o trabalho nunca foi tão prazeroso. Nessa época do ano fica muito bonito aqui na região. A gente vem trabalhar e há uma inspiração a mais, né, para vir trabalhar. Um negócio bem legal. Encontramos o seu Tancredo caminhando pela área central de Brasília. Paramos para conhecer um pouquinho a história dele. Seu Tancredo conta que é observador de aves. Já registrou com sua câmera 650 espécies em todo o país. Apaixonado por natureza, aos 70 anos, o aposentado diz que hoje, mais do que nunca, sabe admirar com calma a beleza das árvores, especialmente os IPs. Esse aqui é o meu caminho diário, praticamente. Eu faço ginástica aqui próximo. E aqui é um dos pontos de parada, porque chama muita atenção. E agora está na época da caída das flores. Então é uma chuva de IP roxo muito bonita, muito especial. Nada como a experiência. As décadas acompanhando sempre de perto a floração dos IPs, ensinaram seu Tancredo a conhecer um pouco mais sobre a espécie. Quando as flores do roxo começam a cair, é sinal de que falta pouco para a cidade ficar ainda mais colorida. O próximo são os amarelos. O Brasil é muito rico. IP roxo, IP rosa, IP amarelo, IP branco. E que pouca gente conhece. Tem o IP verde. Uma flor belíssima. Os IPs podem ser encontrados em todo o país. Mas com abundância, principalmente em três regiões. Os IPs, eles basicamente estão presentes no Brasil como um todo. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul. A gente pode encontrar, sobretudo, aqueles que são presentes nas matas. Mas na região centro-oeste, basicamente, Bahia também, um pedacinho do nordeste no sudeste, onde a gente vai encontrá-los com maior facilidade. Os IPs são encontrados em locais onde a temperatura varia entre 18 a 26 graus. As características são troncos grossos e copas coloridas. A floração dura, em média, duas semanas, dependendo do clima. Quando chega o mês de maio, as flores dos IPs resolvem aparecer. Mas de junho a setembro é o período que começa, de fato, a estação das espécies. Em alguns locais, é possível encontrar IPs floridos até outubro. Como um todo, a gente tem uma sucessão desses IPs ao longo, principalmente, da estação seca. A floração deles vai se dar, basicamente, nessa época, porque as sementes são muito fininhas e são levadas pelo vento, que é o principal agente dispersor. E logo depois, elas vão precisar receber as chuvas para poderem germinar. O professor universitário e engenheiro florestal nos conta ainda uma curiosidade sobre os IPs. Você sabia que eles são capazes de sentir a aproximação da chuva? Segundo o especialista, as árvores nunca erram a previsão. É bem legal, porque quando a gente achar que não vai chover, normalmente chove. É só esperar os frutos começarem a abrir, essas sementes serem dispersas. Assim que isso acontecer, no máximo em uma semana, duas, vai chover, mesmo que o Inemete diga o contrário. Brasília é considerada a capital dos IPs. Título justo para uma cidade que, na seca, a paisagem das árvores se sobrepõe à arquitetura moderna. Mas isso se deve ao trabalho de pessoas que há décadas se dedicam ao plantio da espécie. Hoje, a estimativa é de que na capital do país existam mais de 700 mil IPs. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, é responsável pelo plantio dos IPs desde a década de 1970. O trabalho começa quando funcionários coletam as sementes nativas em um raio de até 500 quilômetros. Mas tem sementes durante o ano inteiro? Tem. Algumas espécies variam. Então, assim, e coleta, a gente faz uma coleta, uma excursão para coletar sementes durante os meses de junho, julho, agosto, outubro e dezembro, passando para janeiro. O técnico agrícola explica que, sem uma câmara fria, os IPs perdem o poder de germinação em torno de 60 dias. O viveiro da Nova Cap abriga aproximadamente 90 mil plantas. O ideal, assim, acima até de 50 centímetros, já poderia estar trabalhando um plantio no solo. É pelo trabalho e dedicação de pessoas como Silomar que, de um dia para o outro, a cidade amanhece florida. É plantar hoje pensando no futuro. Para mim, é gratificante e, assim, e ver que o nosso trabalho, ele tem um reconhecimento. Porque o que tem hoje de IPs floridos, principalmente agora o roxo e o róseo, em Brasília, é algo, assim, que tem nos surpreendido. Ah, se todas as cidades fossem contempladas, pelos IPs, imagina o ano todo assim. Quem não queria, né? Além da sua beleza, é a evidência que ele traz, né? No meio de uma cidade, numa arborização urbana, você consegue destacar a espécie, meio a tantas, né? É uma coisa bonita, é uma coisa legal de se ver. IP vai além da beleza. A madeira da árvore é muito resistente, é de lei. Ela tem uma madeira mais densa, ela tem uma cor amendoada, ela é muito utilizada para instrumentos musicais, utilizada para fazer o arco do violino, né? Por isso que tem esse nome também, ele tem o nome de pau d'arco, que é devido ao instrumento do violino, né? A madeira boa é visada. E por isso, há leis que protegem o corte. A lei 9.605, de 1998, ela trata dos crimes ambientais. E quando a gente fala de proteção à flora, não tem como rebeter a lei de crimes ambientais, que tem um capítulo específico que protege a flora, né? Então a gente tem desde a proteção da corda, a poda da árvore, do corte da árvore, quanto também daquelas pessoas que armazenam, comercializam, transportam. Todos esses estão sujeitos às penalidades dos crimes ambientais. Estilo de exemplo, a gente pode citar o artigo 45 da lei, que ele prevê reclusão de dois anos para corte de muda, né? Para corte de árvores. Então, sim, né? Na forma geral, o corte do IP pode dar cadeia, sim, pode levar a reclusão, a detenção, né? Conversando com o advogado, descobrimos que o IP tem valor comercial estimado. Você arriscaria dizer quanto custa o metro cúbico? Estima-se que o custo dele hoje está em torno de 2 mil dólares o metro cúbico. E com isso levou a cobiça muito grande, tanto da exploração legal, quanto aquela predatória ilegal, né? E com isso, hoje já se fala que ele seria o novo mogno, né? O mogno que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, foi responsável por puxar a grande degradação da Amazônia, foi responsável por puxar ali a grande devastação, hoje já se atribui ao IP. Porque como ele está muito valorizado, e ele ali na Amazônia, como ele chega a 35, 40 metros de altura, ele sobrepõe sobre a copa das outras árvores, né? De Brasília para a Universidade de São Paulo. Pela internet, o meio ambiente por inteiro conversou com a doutora Lúcia Lohmann, do Departamento de Botânica da USP. Há 25 anos, Lúcia se debruça em pesquisas para entender a história evolutiva dos IPs. Ela é considerada pelos cientistas como uma das autoridades mundiais em IP. O nome IP é um nome que vem do tupi, que quer dizer árvore cascuda. E isso se dá ao fato pela casca muito resistente, e que é inclusive muito utilizada na medicina. Então, várias tribos indígenas e na medicina popular, esse grupo é muito utilizado. Inclusive, tem agora uma série de estudos estudando o potencial do IP para tratar de diversas doenças e estão encontrando realmente alguns princípios ativos e importantes. A natureza está sempre nos ensinando alguma lição. A floração dos IPs é um exemplo que podemos trazer para a nossa vida. É exatamente na época mais seca do ano, de dificuldade, que as plantas mostram toda a sua exuberância. Aos poucos, as flores vão caindo, forram o chão e, de repente, formam um corredor colorido. Fala a verdade, impossível passar por um lugar como esse, onde eu estou agora, e não parar sequer um pouquinho para admirar tanta beleza. Presta atenção nessa imagem. IP de fundo e, opa, peraí, parece que temos um casal apaixonado. A Débora e o João vão se casar nos próximos dias. Eles estão naquela fase de fazer o tal do book. E o cenário escolhido tem a participação dos IPs. A gente queria unir Brasília, que é um lugar que a gente gosta muito, foi onde a gente se conheceu, com os IPs, que são muito bonitos, que têm tudo a ver com a gente. O IP é uma das marcas de Brasília. Como os monumentos, eles fazem parte do patrimônio cultural da cidade. A gente casou o que a gente tinha marcado para essa época e fomos presenteados com os IPs rosas na cena. E a gente falou, por que não? Agora é segurar a ansiedade para ver as fotos, né, Débora? Esperei demais por esse momento. Então, não estou nem aí para quem está do lado buzinando e mexendo com a gente. Muito ansiosa, com certeza. Casal ansioso e fotógrafo feliz. É a época do ano mais linda de Brasília. O trabalho não falta. Não, esse ano é... No meio do ano eu acho que é a melhor época, né? Não chove, isso é muito bom também. E os casais adoram o florido, as flores. IPs inspiram os casais, o fotógrafo e vários outros artistas. Nossa reportagem foi até uma exposição em um shopping de Brasília. Aqui, todas as obras trazem como tema o IP. Rodrigo Nardotto, 45 anos. Ele é servidor do Superior Tribunal de Justiça. Em 2009, surgiu o Rodrigo, artista plástico. Ele já pintou mais de 400 telas. Os IPs, eles são a verdadeira aula, né? Você tem o IP... Para você chegar no IP rosa, você tem que buscar... Você vem no rosa, laranja, tem... Você tem que colocar azul para baixar o tom. Você usa tudo. O amarelo também, você tem que buscar vários matizes, né? O branco, ele não é branco, ele é colorido, né? O branco é um cinza esbranquiçado. Para você atingir esse cinza, você usa amarelo, você usa cinza, você usa azul, você usa rosa, você usa uma série de cores. Rodrigo diz que a pintura é um retrato da alma. A gente observando a natureza, ela tem os seus ciclos. Então, quando a florada do IP é o ápice, né? É a grande vitória da vida, vamos dizer assim, né? A história da Betina é um pouco diferente. Ela é arquiteta, fotógrafa e artista plástica. A exposição mostra mais de 20 obras da artista, pinturas e fotos que prendem a atenção. Você está na rua e começam os IPs explodindo, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ainda tímidos. E a gente vai procurando a inspiração, procurando a fonte para começar o trabalho. E a ideia era fotografar para depois pintar. Mas aí vem obra, vem trabalho, vem filho, vem as coisas da vida. E eu achei também que as fotos foram ficando muito boas. E aí a gente foi trabalhando foto, fui procurando conceitos bem contemporâneos. Fotografar IP é fácil? A gente consegue trazer um olhar diferente, uma brincadeira de céu e chão, onde é que está a flor, está em cima, está embaixo. A gente começa a brincar com os conceitos, fica mais divertido ainda. Esse olhar marcante, diante da própria obra, é da Luda Lima, que vive da arte há 10 anos. Nesse tempo, Luda produziu centenas de obras. Seis delas exibem os IPs. Eu fiquei vendo, assim, aqueles IPs. Eu falei, gente, são tantos pompons. Aí eu tive, no começo da carreira eu ficava brincando frases com imagens. Aí eu brinquei que é árvore e pompom. Aí eu fiz essa primeira imagem. E depois foi pontualmente, assim. Às vezes apareceu em alguma situação de uma ilustração que eu tinha que representar uma árvore. E para mim, a primeira árvore que aparece como padrão no meu imaginário é o IP. Nessa obra, por exemplo, Luda Lima retrata o perdão entre mãe e filha, debaixo de um IP. A árvore representou na ancestralidade, da mãe para trás. E a mãe ali, que é o presente momento, essa conexão profunda de mãe e filha. Três pintores, cada um com um olhar e sensibilidade para fazer do IP uma verdadeira obra de arte. Música Vimos no bloco anterior, Como os artistas foram seduzidos pelos IPs, projetando cores e glamour nas telas. A florada é o que sensibiliza o olhar comum. Mas o espetáculo do plantio começa na seleção das sementes. Disso, o professor Rodolfo entende muito bem. Aposentado, ele dedica sua vida à germinação das sementes e à distribuição de mudas. Quantas sementes o senhor deve ter mais ou menos aqui? Olha, eu nunca fiz esse cálculo não, mas deve ter para mais de umas 100 mil sementes aqui. 100 mil sementes aqui dentro. Porque ela é muito pequena, não é? Eu posso mostrar aqui a vocês. Vou pegar um pouquinho aqui. Vou pegar aqui. Para vocês terem uma ideia. Perfeito. Essa daqui é a semente do IP roxo. Este que está florindo aqui em Brasília. É uma semente muito grande. É a maior delas. É a maior semente das espécies. Entre o amarelo... Cada uma é uma ou tem muitas aqui? Não, aqui cada uma é um pé de IP. Se você plantar, isso aqui vai se transformar daqui a 4, 5 anos. Isso aqui é um pé de IP e daqui a uns 10 anos ele absorveu qualquer coisa em torno de 2, 3 toneladas de CO2. CO2, dióxido de carbono. Isso. Esse é o roxo. Se você pegar o amarelo, o rosa, você já vai perceber que a folha dele, que a semente dele, é bem menor do que a semente do roxo. Você pode comparar e não sei se a televisão, se a câmera consegue mostrar. Vou tentar fazer uma imagem mais fechada aqui, senhor Rodolfo. É uma diferença de tamanho significativa, professor. Esse daqui é do roxo e esse daqui... É do rosa. É do rosa. E o branco é menor ainda. Pega o branco para a gente, por favor, professor. É impressionante. A gente olhando na rua, parece que a diferença é só na flor, né? Mas não é não. Fisicamente há uma diferença na semente. E talvez uma diferença razoável no DNA também dessa planta, né? Vejam só a diferença. Essa daqui é a semente do roxo. Esta daqui é a semente do amarelo e essa daqui é a semente do ipê branco. Três sementes completamente distintas. Depois dessa semente aqui, como é que funciona o processo? O senhor planta onde? Já aqui nesse vazinho? Não, não. Essa semente, ela sai daqui e vai para um isopor, onde ela vai ser plantada. Deixa eu botar aqui. Sim. Ela pode ficar nessa geladeira, no frio aqui, durante quatro, cinco anos e ela continua germinando. Quatro, cinco anos? Quatro anos. Até mais do que isso. Essa branca que eu mostrei aqui é de 2009 e eu plantei recentemente e nasceram. Ela perde um pouco, 10, 15%, mas ela está viva. O senhor estava me falando que uma espécie do ipê dá milhares de sementes? Milhares de sementes. Por fava? É, cada flor se transforma numa fava. Essa fava, ela se desenvolve e dentro dela você tem talvez 300, 400, 500 sementes como essas aí. O senhor já distribuiu aqui pelo Distrito Federal alguma coisa como 50 mil mudas, é isso? É, mais de 50 mil. Esses eventos de distribuição são produzidos pelo Instituto Sagres, que costuma fazer pesquisas ambientais em vários segmentos, desenvolvendo uma cultura de preservação da natureza. Há ainda uma parceria com empresas que compram mudas da árvore para presentear clientes em vários estados. Nós vimos ali perto da geladeira as sementes do roxo, do amarelo e do rosa. Agora vamos aprender a plantar. O mestre está aqui. Como que a gente faz, professor? É muito simples. Essa semente que saiu da geladeira ou que foi colhida, nós vamos fazer um pequeno buraco aqui na sementeira. Colocamos essa semente aqui, cobrimos e a semente está pronta para ser germinada. Em termos de maior produtividade, a gente faz dessa maneira. Com esse garfo. Com esse garfo. Se faz isso aqui, se vai muito mais rápido e em seguida é só você... São os furinhos, né? E colocando aqui, você vai colocando essas sementes aqui. Uma semente em cada furinho. Uma semente em cada furinho. Para germinar, há quanto tempo demora? Depois cobre. Ela depende da semente. Entre 30 e 45 dias ela germina. E fica mais ou menos desse tamanho aqui? Aí se espera mais um pouco, 30, 45 dias é germinar. Nesse momento, depois mais uns 10, 15 dias, quando ela atinge mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros, ela sai daqui e vai passar para o saquinho. E nesse saquinho ela vai ficar até 9 meses, 1 ano, até 1 ano e meio ela sobrevive nesse saquinho quando então ela precisa ser passada ou para um saco maior ou então plantada diretamente na terra. Desse ponto aqui, ela vai para o viveiro? Vai para o viveiro. Fala um pouquinho, professor, da característica, da personalidade do IP. O IP é lindo quando ele está florindo, mas tem todo um processo de resistência, de luta contra a seca ou de pouca água. Conta um pouquinho mais a gente disso. Você disse tudo. O IP, especialmente o IP amarelo, me lembra muito o Van Gogh, com aquelas cores brilhantes, ou gerar só os quadros do Van Gogh de modo geral. E especialmente o IP do cerrado, representa muito também da vida do Van Gogh, que foi uma vida muito atribulada, é como o IP do cerrado. Resistente, é uma árvore menor, mas resistente, tortuosa, mas espetacular quando ela, agora em setembro, agosto, setembro, quando ela explode numa profusão de amarelo. Para a gente fazer um cronograma aqui da florada do IP do cerrado, nós temos agora, primeiro, nascendo aí as flores já exuberantes do IP roxo. Qual é a sequência, normalmente? O primeiro que vem é o roxo, que dura bastante, 15 dias, 20 dias. Em seguida, vem o amarelo e o branco intercalado. Às vezes um nasce primeiro, às vezes o outro nasce primeiro, mas de agora para frente, agosto, setembro, é a época em que vão aparecer todos os tipos de amarelo, sendo o amarelo do cerrado, sendo o amarelo da mata, chamado serra de fólio, e o branco também, finalmente. O especialista conta que há várias espécies de IP em toda a América do Sul, chegando até a Argentina. Na Mata Atlântica, por exemplo, floresce um tipo de árvore que chega a 25 metros de altura. O nome IP vem do tupi-gorani e tem um significado exato. IP em tupi-gorani quer dizer casca grossa. Não é que ele seja mal educado, mas é casca grossa. Que ele segura mesmo a onda da sequeira, da falta d'água. Enfrenta a falta d'água, enfrente a secura. Professora, alguma relação entre a vida humana e a vida dos IPs? Tudo. Tudo? Tudo, tudo. A vida do IP exige, desde que ele é pequeno, um cuidado com ele, um certo cuidado, porque ele é muito frágil. À medida que ele vai se desenvolvendo, vai se tornando mais forte, mais resistente e enfrenta as dificuldades. Como um estudante também, com a vida da gente, tem que se preparar para enfrentar os tempos secos que certamente vêm em função de cada um de nós, estarmos preparados para superar. Porque sempre tem a florada seguinte. Como o seu Rodolfo ensinou, cada muda precisa ser tratada como um filho. E no momento do plantio, a muda pode ser batizada em homenagem a alguém da família. Foi exatamente isso que aconteceu na casa da Dona Edisa, no Lago Sul, em Brasília, quando ela recebeu de presente três exemplares pequenos. Vamos conhecer essa história. E tudo começou com a vontade de ter a árvore símbolo da capital federal, no quintal de casa. Dona Edisa está sentada à sombra de uma dessas mudas plantadas em 2012. Eram três, com um identificado branco, rosa e amarelo. E aí o meu... Que cor é esse daqui? Esse é o rosa. Esse é o rosa. Esse é o rosa. E o nome? Patrícia. Patrícia, que é a filha da senhora. É, a minha filha do meio. A filha do meio. É, escolhido pelo meu marido. Ele que escolheu as cores e plantou para homenagear os filhos, sem perguntar qual o que eles queriam, qual cor que eles escolheriam. Bem a moda mineira, ele mesmo escolheu. Esse do meio aqui? É o amarelo. Esse é o amarelo. É, que tem o nome de Maria de Fátima, que ela foi a filha nascida aqui em Brasília. Certo. Então a nossa candaninha teve o IP mais... Mais característico. Mais característico. Paulo. É o branco. É o mais velho. Mesmo em recuperação de uma fratura na perna, Dona Edisa aceitou conversar com nossa equipe. Motivos para essa conversa não faltam. Os três IPs simbolizam parte importante da vida dela. Representam luta, perseverança e muito amor. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meioambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri